O Cláudio Isso é para o Cláudio Sim Só para isso aí Sacanagem Você achou que você ia fazer isso? Não, não, não Você é culpado, Bruno Bruno É minha culpa, ok? Não, não É para o Cláudio Ok, tudo bem Ok, ok, ok Ele me disse que Cláudio Eu vou para você Bruno, você está aqui Você vai para a casa Você fala para mim Bruno, terminou? Sim Todo mundo está bem Injala 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 Você quer mais Augusto? Não, não, não Agosto? Não, não, não Ele diz Agosto Não, não, não Agosto não tem Ok, ok, ok Tem Wi-Fi aqui? Tem Só tem esse Wi-Fi, cara Não precisa pedir socorro É cheiro de camelo Olha cheiro de camelo Dessa vez agora é o camelo, gente Não sou eu não, hein Aqui está o Wi-Fi Aqui está o Wi-Fi Aqui está o Wi-Fi